SEGA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Tchau, tchau. 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 The men are fatigued, sir, and must rest a while. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 4, 1, 2, 1. O befele, sofort! Ja, sir! Ja, sir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL